Bom, vamos começar. Nós vamos fazer a Tilda, a Tilda Sweetheart, em formato de porta celular e carregador, que eu postei há um tempo atrás no meu Face e o pessoal gostou e eu resolvi gravar um presentinho pra vocês, tá? O que nós vamos precisar? Nós vamos usar o EVA, o EVA pele. No meu caso, eu não vou mencionar assim, terminar cores, porque vocês escolham aí de acordo com o gosto de vocês ou com o cliente pedir, enfim, né? Eu peguei um EVA, uma cor, um rosa bem pálido da Artemol e colei sobre ele um tecido, se é uma tricoline, né? Com floral vintage. Colei com o quê? Usei a cola branca, né? De artesanato da Tecpond, de APVA extra. Excelente, o que que eu fiz? Peguei, recortei o EVA e o tecido no mesmo tamanho, no tamanho que eu iria ser suficiente pra fazer isso daqui. Passei a cola, coloquei a cola sobre o EVA e espalhei. Usei esse pincel 45620 da Condor, você pode usar qualquer um, que tenha cerdas mais macias. Esse daqui tem a cerdas um pouco mais rígida, mas é só pra espalhar mesmo. Não usei ele, porque ele é o maior que eu tenho, mais largo. Então, pra espalhar, espalha bem, né? Não deixa secar, não, mas espalha bem, coloca o seu tecido sobre, deixa secando. Eu passei de manhã, e agora já tá, já são sete horas da noite, e eu já tô com ele sequinho aqui, pronto pra usar. Tá bom? Então, você passa, estica bem, passa a mão assim em cima, se tiver alguma bolinha pra tirar, e deixa ele secando. O restante, vocês vão ter os moldes, né? São duas vezes a parte que, na verdade, é a parte que dá estrutura pra ela, que é o corpinho, mas, na verdade, vai aparecer como se fosse uma blusinha, né? São duas vezes. Duas vezes a parte pele. Vocês vão ter os moldes também, deixa eu pegar aqui, do cabelinho dela, a parte de trás e a parte da frente. E isso aqui que faz parte daquela tiarinha na cabecinha dela, ok? Outra coisa que eu fiz foi sombrear todas as partes, tá? Eu vou só mostrar pra vocês aqui. É muito fácil de cortar, ó, eu deixei riscado o molde. Eu tô usando a tesoura mais, é, que tem um corte melhor, assim, na verdade, que eu tenho. Porque, como tem tecido, você não vai conseguir cortar muito bem usando qualquer tesoura, tá? Então, usa uma tesoura que tem um corte bom, afiado, né? Pra você conseguir cortar somente por causa do tecido. Se fosse só o EVA, não teria problema algum. Então, ó, vira, não fica nenhuma... Não, nenhuma parte arrepiada, né? Desfiada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, tô fazendo rapidinho pra não ficar um vídeo muito extenso. Botei um papel aqui de baixo. Peguei o giz pastel oleoso. Nesse caso aqui, pra essa parte de baixo, eu usei o rosa. Nessa aqui, eu usei o turquesa. Então, ó, você vai com ele ligeiramente inclinado. E vai passar sobre. Não precisa esfregar. Pra não correr o risco, né, de desfiar o tecido. Mas eu acredito que não... Não haja problema, não. Então, você vai passar ele ligeiramente inclinado. Assim. Não precisa passar nessa parte, porque nós vamos colocar um aviamento, na verdade. Tá? Então, faça isso nessas duas partes. Essas duas partes, você faz esse sombreado. É... Mais da metade, né? Vamos dizer que uns quatro dedos aqui pra cima, você pode fazer em todo o contorno. E nessa parte pele, você pode fazer em tudo. A parte de cima aqui vai o cabelinho, mas não tem problema. E também nessas duas partes aqui da tiara, da cabecinha dela. Tá? Outra coisa que nós fizemos foi... Eu usei... Pra dar um... Não ficar totalmente liso. Eu usei nessa parte aqui, que eu vou usar, na verdade, atrás. Ainda não decidi se vai ser atrás ou a frente, mas enfim. É... É... O estêncil, ó. Ele é um estêncil de borboletinhas. Ok? Coloquei sobre e eu vou mostrar pra vocês como eu fiz com o outro... Com o outro estêncil que eu vou usar. Ó. Esse aqui tem borboletas de diversos tamanhos. Mas como eu quero apenas uma... Ó. Só pra ficar... Dar um detalhezinho aqui no corpinho dela, pra não ficar totalmente branco. Coloco aqui sobre, né? Posicionado de... Bem onde eu quero. Chegar pra cá. Coloco aqui. Vou pegar aqui uma bandejinha de isopor. A tinta, eu tô usando um rosa mais parecido com o rosa mais escuro do desenho. O pincel Pituá, da Condor. Que é esse que tem essa pontinha sequinha aqui. É... Ele é o 4622. Então, eu vou bater ele na tinta. Vou esfregar aqui pra tirar o excesso. E vou vir aqui sobre o estêncil. Com movimentos circulares. Tá? Até preencher todo o desenho. Se você for usar uma área maior, coloca uma fita crepe pra segurar, né? Que aí fica mais... Você não precisa ficar com essa mão aqui segurando. Totalmente. A tinta, você pode usar qualquer... O tom que combine, né? Melhor aí com a estampa do EVA ou do tecido que você tiver. É só retirar e deixar secar. Tá? E lavar o seu estêncil pra ele não secar com a tinta ali. Então, ó. Eu deixei uma parte de trás e outra parte da frente com borboletinhas. Então, vamos começar a montagem. Ok? Nós montamos como? Nós vamos pegar aqui... A parte do cabelo e a parte pele. Ok? Vamos virar aqui as partes que estão sombreadas, né? Pra lados opostos. Colocamos aqui uma sobre a outra. Você já coloca e verifica se tem algum desencontro. Igual aqui, ó. Essa parte de baixo ficou um pouquinho maior. Então, o que eu vou fazer? Eu já vi ali como é que ficou. Eu vou vir com a minha tesoura. E vou diminuir um pouco isso aqui pra não ficar sobrando de um lado e do outro não. Ok? E com isso, eu acabei removendo o sombreado que eu havia feito anteriormente. Então, eu vou passar novamente aqui meu giz pastel oleoso. Esse aqui é da Pentel. Né? Tô usando o tom um pouco mais marrom, né? Do que o pele. Colocamos aqui sobre. Agora ficou bom? Ótimo. Então, o que nós vamos fazer? Posicionado. Nós vamos colar as bordas somente aqui da cabeça. Ok? Tô usando a cola instantânea número 2 da Tecbond. Excelente. Cola super rápido. Então, você vai passar somente nas bordas. Um pouquinho a cola. Não precisa de muita. Vem e segura. Dá uma pressionadazinha pra aderir. Certo? Colamos essa parte. Agora, nós vamos colar a parte preta do cabelinho dela. Ou o cabelinho dela, né? Que a parte preta é o cabelinho. Ó. Vocês vão notar que ele vai sobrar. Ó. Um pouco. Não reparem meus dedos. Eu tava gravando aula do meu curso. E tá tudo colado. Ó. Desse jeitinho aqui. Vai sobrar. Um pouco. Posiciona. E aí, você levanta. E começa a colar. Ó. E aí, traz pra cá. Depois, vocês vão ver por que essa parte tem que sobrar um pouco. Vira aqui pra você. Passa aqui com a linha nas pontinhas. Pouca cola. Certo? Desse jeitinho aqui. A parte da frente vai ficar assim. E a parte de trás, assim. Por enquanto. Por que por enquanto? Porque agora nós vamos colar a parte de trás. Do cabelinho dela. Ó. Notem que o cabelinho vem até aqui na nuca dela, né? Essa parte. E olhem. Por que que eu deixei sobrando? Porque nós vamos colar as bordas fechando aqui. Ó. Lá e cá. E nós vamos passar a colinha aqui. E fechar essa abertura. Antes de fazer isso, nós vamos levantar isso aqui. E eu vou começar a colar somente aqui essa parte que vai ficar na cabeça mesmo. Não a parte da borda. fixo ela no lugar. Pra depois disso... Poder... Fechar, né? Nossas bordinhas ali. Desse jeitinho. A parte de trás da cabecinha dela. Certo? Agora sim. Nós vamos passando cola aos pouquinhos aqui na borda. Ó. Vou começar aqui do meio. Passo na parte de dentro. Não passa muita cola pra não esburrar. Principalmente no EVA, né? O EVA sendo preto. Porque ele mancha. Certo? Ó. Vai ficar fechadinho. Não vai ficar aberto assim, aparecendo o EVA. Aí aqui, nós vamos passar nessa parte aqui da franja dela. Né? Trago pra colar junto. Com a outra. Ok? Faço a mesma coisa do outro lado. Por isso é importante. Vocês vão notar que os moldes, eles já estão, né? Maiores aí que a parte pele. Por isso que nós deixamos. Agora, nós levantamos aqui, ó. Essa... Esse coquezinho, né? Que ela tem. E fechamos também. Aqui, se der alguma diferença também, você também pode cortar o excesso e ficar visível. Desse jeito. Vai ficar assim. Ok? Agora, nós vamos colar os bracinhos somente daqui do pescocinho pra cá. Ok? Nós vamos deixar isso aqui aberto. Por quê? Porque nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Ela não fica totalmente plana. Ó. Colamos aqui. Fez o jeito. Coladinho. E... Abertinho aqui. Abertura pequena. Porque nós não vamos colocar muito enchimento. Eu peguei a manta acrílica comum. Aquela que a gente compra metro. Certo? E vou colocar aos poucos. Vou pegar aqui um rachi. Que é mais fácil. Porque aí não tem ponta pra agarrar. Ó. E vou colocando... Aqui dentro. Não é pra colocar muito, tá gente? Então, você pode risco até de descolar. O que você acabou de fazer. É só pra dar um... Um volumezinho. Ela não ficar completamente chapada. Completamente... Plana. Né? Então, ó. Nós vamos dar um relevinho no rostinho dela. Ainda falta mais um pouquinho. Tô colocando um pouquinho de enchimento. Até um pouquinho mais abaixo aqui do pescocinho dela. Da... Entre os braços. Só bem pouquinho. Desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos fechar. Né? Passar aqui a palinha instantânea. Fecha. Fecha. E vai ficar assim. Feito isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós podemos já colar aqui a tiara dela. Né? Ó. Desse jeitinho aqui. Mas, primeiro, eu vou colar os olhinhos dela. Você pode fazer esses olhinhos com aquele marcador permanente, né? Que a gente escreve em DVD. Você pode fazer com tinta, usar aqui o cabo do pincel, molhar na tinta acrílica e fazer uma bolinha de cada lado. Você pode usar também o... O pinta bolinhas, né? Esse aqui é o 5552 da Condor. E você pode usar o que eu vou usar aqui agora. Elas são meia pérola. Não é nem meia pérola, né? Elas são mais estreitinhas até. Eu comprei como pupilas. Tá? Elas estavam como pupila preta. Então, elas são bem pequenininhas. Acho que elas têm... Deixa eu ver aqui. Cinco milímetros, né? De tamanho aqui. E você pode usar. Eu vou usar pra dar mais relevo aqui no rostinho dela. Primeiro, eu vou pegar um lápis. E vou fazer... O olhinho dela fica mais ou menos na direção dessa curvinha aqui do pescoço. Ó. Mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer com o lápis mesmo. Um pontinho. E vou fazer... Um pontinho também... Do outro lado, mais ou menos na mesma direção. Aí, agora, o que eu faço? Agora, eu pego... Dou um pinguinho... De cola instantânea. Trago a pupila e... Colo... Sobre. Certo? Mesma coisa do outro lado. Um pinguinho. Um pinguinho mesmo. Você só suja ali o... A pupila tá ruim pegar. Pera aí. E vai colocar aqui... Sobre... O pinguinho. A pupila. Agora, o que falta no rostinho dela? Blush. Eu tô usando o... Ele é um broxinho, né? 460... 460... 00 da Condor. É um pincel broxa. Tipo uma broxinha. E aí, eu vou pegar aqui um... Blush velhíssimo. Velho assim, né? Acabadinho que eu tenho. Que eu uso ele pra trabalhar mesmo. E vou fazer... Em movimentos circulares... Suavemente aqui... A bochechinha dela. Não é pra ela ficar como a Emília, viu gente? Pra tomar cuidado. Não reparem meu belo blush. Ó. E aí, nós fazemos... Com movimentos circulares suavemente também. Porque esse pincel, ele é bem áspero, né? Bem seco. E você pode aí tá riscando... O seu EVA, se você pressionar demais. É bem suave mesmo. Ó. Só pra dar um rosadinho... Nas bochechinhas dela. Agora, colamos a tiara... E vamos pro... Corpinho... Dela. Assim. Essa parte aqui... Na outra, eu fiz também com a parte com EVA. Se você não conseguir... Você pode usar... É... Só o tecido. Né? Porque é difícil você conseguir dar um nó... Numa coisa tão... É... É... Tá grossa, na verdade, né? Então, eu vou tentar aqui amarrar. E aí, você vai puxando... Com cuidado, pra não... Danificar. Né? Ó. Vem dando um nozinho aqui no fundo. Não vai rasgar o EVA por causa do tecido. Não vai, né? Romper. Então, você vai puxando o nozinho aqui pro centro. Aquela parte mais estreita. E ele vai ficar assim. E aí, você vem... Eu vou usar... A cola quente. Prefiro aqui, por causa do tecido. Com a linha quente, transparente. Vou botar pra baixo isso. Pra não ficar muito... Arrepiado. Ó. Desse jeitinho. E a cabecinha dela já tá pronta. Agora, nós vamos montar a parte de baixo do corpinho dela. O que que nós precisamos fazer? Nós vamos colar... Essas duas partes. Ok? Elas são iguais. Então, você vai... Alinhar... Essa parte reta aqui. Certo? Só tem um porém. Nós não podemos colar até em cima. Por quê? Porque nós ainda vamos, ó... Colocar... O corpinho... Da nossa tildinha... Bem aqui. Ok? Então, você posiciona aqui... Pra saber... Até onde você pode colar. E aí, você vem aqui, ó... Pode ser com... Um lápis mesmo. E marca aqui na parte de baixo. Ó. Até onde você pode vir com a cola. Certo? Vamos passando... Colinha instantânea. Mas... Alinho... Isso. E venho colar. Nós vamos colocar enchimento nessa parte. Também. Mas lembrando que não pode... Né? Ser muito enchimento. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, você não consegue colocar o celular elétrico. Né? Você tem que colocar uma quantidade... Que dê o relevo, né? Faça ela ficar gorduchinha. Que é isso que faz ela ser tão fofa. Porém... Sem encher demais. Você tem que ter... Quando nós retenchermos, eu vou mostrar. Colocar a sua mão com facilidade. Os celulares, hoje em dia, eles são mais finos, né? Mas... Mas... Se alguém tiver um como o meu... Olha, eu tô usando um antigo meu, porque... O outro deu defeito. E ele é mais grosso. Mas nós vamos testar com ele mesmo, que é até melhor. Então, aqui agora eu vou ajeitar... Né? O... Para que fique... Igual. Essa parte aqui... Ela fica como essa parte preta aqui do cabelo. Ela fica maior, né? Mais externa do que... Essa parte de baixo aqui. Essa parte azulzinha. Se você colocar aqui sobre... Você vai notar, ó... Que sobra um pouco... A toda a volta. Ok? Então... Vou posicionar... E vou colar... Somente... A borda. Ok? Por quê? Porque isso é um bolso. É onde eu vou colocar... O meu... Telefone. Então, passamos a colinha somente na borda. Vou virar aqui, ó. Fica mais fácil pra... Pressionar. E aqui... Eu finalizo... Dando a volta aqui, vira até... O meizinho. Com cuidado. Após o tecido. Não dobrar muito, né? O EVA. Vai ficar assim. E você vai fazer exatamente a mesma coisa do lado oposto. Vai ficar desse jeito aqui. Certo? Agora, nós vamos fazer aquele mesmo esqueminha que fizemos com o cabelinho. Passar a cola aqui e... Fechar... Essa bordinha. Vai ficar assim. Certo? Dos dois lados. E aí, agora... Nós vamos colocar um pouco de enchimento. Um pouco também, raro demais. E vou usar... O rachi de novo. Palitinho. Volto a dizer... Pouco enchimento. Tá fofinho. Tá fofinho. Mas não demais. Como eu já disse... Assim como no rostinho... É só pra dar um volumezinho. Pra não ficar totalmente plano. Coloca ali. Assim. Agora nós vamos colocar... A parte do corpinho ali. A parte do corpinho ali. A parte pele. Vou colocar um pouquinho mais aqui pra cima. Pra não ficar... Tão vazio a parte de cima. Ó. Desse jeito. Coloco aqui... A minha parte pele. Deixando... Ó. Notem que as pontinhas... Aparecem aqui atrás. Não sei se vai dar pra vocês verem. Pera aí. A bordinha azul ali do... Da parte de trás tá visível. Vou posicionar aqui. Centralizado. Toma por referência as quinas que aparecem atrás. Tá? E aí você... Levanta aqui uma partezinha... E... Cola. Colou de um lado? Vira... Pra colar do outro. E aí você vai passar cola... No corpinho também. Você não vai colar só... Aqui no braço. Né? Aqui vai tá... Todo coladinho. Notem... Que essa parte aqui ficou mais... Vazia. Que que eu vou fazer? Eu vou fechar as laterais. Aqui já tá bem fechadinho. Vou fechar a outra. No meu caso aqui ficou mais aberta. Vou fechar a lateral. Ó. Uma rente aqui com a outra. Vou fechar a lateral. Fecho... Até aqui em cima. Deixo isso aqui aberto. Ou você podia ter feito isso por trás também. Ou você podia ter feito isso por trás também. Seria até melhor. Pra colocar um pouquinho... De enchimento... Nessa parte... De cima aqui. Então, passei a cola. Vou segurar a minha tildinha. E vou... Colar... Aqui. Assim. E vou pegar um pouquinho mais de enchimento. E com a ajuda aqui do hachi. Eu vou... Colocar... Aqui dentro. Pra que essa parte aqui de cima não fique tão murchinha. Né? Ó. Passa a colinha aqui. Fecho. Assim. Ok? Agora, pra finalizar, eu vou pegar aqui um aviamento. Essa é uma pasta manaria da hachi. Aviamentos. Que eu vou passar aqui na cinturinha dela. Vou medir aqui mais ou menos. Tem... Mais ou menos trinta centímetros. Não chega a ser trinta não, mas é mais ou menos isso. Vou começar a colar aqui de trás. Com... A cola quente transparente. Trazer aqui até o final. Colo aqui sobrepondo. E a nossa tildinha, porta, celular e carregador, tá pronta. Agora, pra finalizar... O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela partezinha que fica presa aqui atrás da cabecinha dela. Que é onde... Prende, né? Segura, na verdade, o carregador. Vai ficar assim. Então, o carregador vai tá na tomada. E ela vai tá penduradinha. Linda e maravilhosa aqui embaixo, através dessa fitinha. Essa fita aqui tem... Eu usei essa medida. Você pode usar menor, maior. 25 centímetros. Tá? Vou dobrar ela assim. Ok? Viro aqui. Vou colocar essa parte mais bonitinha pra frente. E, ó. Vou posicionar aqui... No meio da cabecinha dela. Na parte de trás. Certo? Coloquei aqui. Levanto as pontinhas. Venho com a cola quente. Colo uma pontinha na outra. E... As duas... Na cabecinha. Como nós vamos colar um acabamento aqui ainda, não precisei queimar a fita cetim. Mas, se você quiser, pode... Fica a seu critério. Vai ficar... Pra não ficar assim feio e também não correr o risco de descolar. O que que nós vamos fazer? Vou usar aqui esse furador. Da Tofkri. Formato de flor. Ele tem uma flor de cinco pétalas. Vou cortar aqui com o EVA. Esse mesmo EVA que eu usei na roupinha. Uma florzinha dessa. Ó. Vou... Passar aqui a cola instantânea nela. Por quê? Porque isso aqui é mais... Além de ser um acabamento. É mais uma segurança. Certo? Que a fita não vai se soltar. Aí você vai virar. E vai colar a sua florzinha aqui atrás. Poderia ser uma borboleta ou enfim. O que você achar melhor. Agora, pra finalizar nossa linda florzinha. Pinguinho de cola instantânea. E uma linda meia pérola no centro da nossa flor. Certo? Dá uma pressionada. E ó. Atrás. Ela vai ficar assim. E a frente assim. Quando nós formos colocar. Ó. O celular vai estar aqui dentro. Correto? O carregador vai estar aqui, né? Que ela vai estar presa na parede ou enfim na tomada. E aí você vai pegar esse fio todo. Vai dar uma... Enrolada nele. Né? E vai colocar... No bolsinho de trás. Por isso que ela tem bolsinhos. Tanto na frente. Quanto atrás. E aí você empurra. Pra ficar... Pra não ficar aquele monte de fio... Pendurado. Né? E aí você passa aqui, ó. E ela vai estar... Enfeitando o seu escritório. Seu ateliê. Sua sala. Sua cozinha. Ó. Segurando o seu celular. Pendurado na tomada. Que nem sempre tem uma tomada perto de uma mesa. De alguma coisa que você possa, né? Deixar ali seu telefone. Então... Isso aqui... Foi pra... Facilitar isso daí também. Tá? Bom gente. Quando eu terminei... Ah... Eu quis fazer um detalhezinho aqui que não tinha na outra. Como eu fiz a tilda... Sweetheart... De... De tecido. Ela tem... Um casaquinho. E no casaquinho tem uma golinha. Então, eu resolvi... Pra dar um acabamentozinho melhor aqui também. Fazer... Essa golinha também com o... Com EVA e tecido. Tá? Então, você coloca aqui... Essa parte... Fechadinha aqui, né? Pra frente. E pra trás você... Pode passar colinha só aqui na borda. Não precisa muito. E aí, traz aqui... E cola. Ó... Essa parte... Estreitinha aqui... É a parte que vai... Passar aqui pelo pescocinho dela. Tá bom? Aí, vai ficar assim... O acabamentozinho... Do pescocinho dela. Ok? Agora sim, terminamos. Bom... Os moldes vão estar na minha fanpage... Joafia Artes Essia... No Facebook. E eu vou disponibilizar também... No... No meu blog... Joafia Artes Essia... Ponto... Blogspot.com.br Vou deixar na descrição do vídeo... Os links... Tanto do... Do... Do meu... Da minha fanpage... Quanto do meu blog... Com... Com os moldes... E se você gostou... Dá um joinha... Tá? No vídeo... Inscreva-se no canal... Que sempre tem novidade... Tá bom? Um super beijo... E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!